Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com mais um vídeo da nossa série Vida de Blogueira A Verdade que Ninguém Conta, onde eu trago para vocês verdades ocultas da vida de blogueira que ninguém tem coragem de comentar, coisas que ninguém conta para vocês, histórias que ficam mascaradas por baixo de um monte de hipocrisia e falsidade. Nessa série vocês vão ficar sabendo de um monte de coisas que sempre tiveram curiosidade de saber e que eu faço questão de contar para vocês. Se você está chegando nesse vídeo a partir de agora, eu aconselho que você volte lá para o vídeo número 1 e venha assistindo todos os episódios da série. Depois você vem para cá e assiste esse. Se você já assistiu aos outros, seja muito bem-vindo e fique comigo até o final porque hoje tem muita coisa acontecendo por aqui. Quem me conhece há um pouquinho mais de tempo, me acompanha na internet, sabe que eu realizava vários sorteios no meu blog, né? Eu posso dizer para vocês que foi uma época legal porque tudo que eu sorteava eu ganhava igual, né? Às vezes eu ganhava em dobro, então se eu sorteava um par de calçados eu ganhava dois, se eu sorteava uma roupa eu ganhava duas peças. Enfim, eu sempre ganhava muita coisa. Tinha muito sorteio, então eu estava ganhando sempre muita coisa. E isso dava um fluxo absurdo no blog, né? Quando eu ia pegar o relatório de acessos, dar uma olhadinha, era uma coisa assim louca porque o blog era muito acessado, era muita gente entrando o tempo todo. Só que o blog nunca foi um blog de sorteios. O Tempo Fashion nunca foi um blog de sorteios, mas muita gente entrava lá só por conta deles. Isso me deixava muito triste, muito frustrada porque eu sempre procurava trazer um conteúdo interessante, eu sempre me empenhava em trazer matérias legais, dicas importantes e essas matérias com essas dicas acabavam sendo muito pouco lidas e os sorteios é que ficavam em evidência. O meu Twitter era muito usado para twittar esses sorteios e promoções, então quando eu ia verificar as menções que tinham ao meu nome no Twitter, era sempre falando de sorteio, 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 sorteio. O povo retuitava tudo o que eu publicava a respeito de sorteios e eu comecei a ficar muito triste porque essa nunca foi a minha intenção. Se esse foi o preço que eu paguei por ter recebido tanta coisa, eu digo para vocês que não valeu tanto a pena. Porque eu sempre procurei trazer um conteúdo que me representasse, que falasse um pouco a respeito de quem eu sou e observar que as pessoas me seguiam por causa de sorteio, sempre foi uma coisa muito frustrante. Eu até tenho umas colunas assim, onde eu dou algumas dicas de moda, mas as colunas principais, as colunas que tem mais acessos hoje dentro do blog, são as colunas que falam de opiniões minhas a respeito de alguns assuntos. Tem uma coluna chamada falando sério, onde geralmente eu posto uns textos imensos e essa coluna ela é muito lida, felizmente hoje ela é muito lida. As pessoas lêem, tem bastante acessos e isso me deixa feliz. Agora a coisa de movimentar um blog a poder de sorteio é uma coisa que hoje eu não quero, não tô afim, não tô disposta e quem estiver me seguindo por conta disso é melhor desistir, porque eu não vou te dizer que eu nunca mais vou fazer sorteio. Eu até pretendo colocar alguns sorteios no blog, mas não são um ponto alto e não vai ser com aquela frequência toda. Vai ser um ou outro pontilhado e olhe lá. Ainda com relação aos sorteios, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Infelizmente existe gente viciada em sorteios, gente que já acorda procurando onde é que tem um sorteio pra se enfiar. Hoje até que diminuiu um pouco, porque com a proibição de não poder estar realizando sorteios, a coisa tem que ser feita na base do concurso cultural. É proibido, mas todo mundo faz, né? Mas diminuiu bastante. Então hoje é um pouco menos, mas é uma coisa louca. Tinha algumas pessoas que eu conheci nessa época de estar publicando sorteios, que eu percebi que eram pessoas doentes. Não que você não possa participar de um sorteio. Eu gosto de participar de vez em quando. Agora aquela pessoa que tem caderninho e vai anotando 200 sorteios, 300 sorteios, 400 sorteios. Aquela pessoa que fica enchendo o saco da blogueira. Cadê o resultado do sorteio? Eu estou esperando. Quem ganhou? Quem ganhou? A vida não gira em torno de sorteio. Então às vezes eu estava com o meu dia muito ocupado, com a minha vida muito corrida, sem poder sentar pra fazer o sorteio e conferir se seguiu todas as regras. E tinha gente brigando comigo na internet por causa de resultado de sorteio. Então o que que isso me remete? Que alguma coisa está errada. Entendam, não é errado participar de sorteio. É errado você viver sua vida em prol disso. Tudo que é demais se torna uma doença. E falando em doença, tinha uma participante de sorteios que uma vez eu... Ela teve a felicidade de ganhar uma bolsa, até muito bonita no meu blog. E a empresa que tinha me cedido a bolsa, né? Como eu falei que sempre costumava mandar foto dos ganhadores, né? Com os prêmios. A empresa perguntou, ah, ela já mandou a foto pra você? E eu toda hora entrando em contato com essa pessoa pra ver se ela me mandava foto. Ela me disse que ela nem sabia onde estava a caixa da bolsa que ela tinha ganhado. Porque ela tinha tanta coisa no quarto, pela sala, na cozinha, tantas coisas que ela tinha ganhado em sorteio, que ela nem chegava a abrir as caixas. Que a caixa chegava e ela jogava lá num canto pra ver em outro momento. Só que nunca dava tempo. Não dava tempo porque ela já acordava lá no computador pra participar do sorteio. Aí o produto chegava e ela estava lá no sorteio. Então ela não abria a caixa. Então se você recebe coisas que você ganhou, se você não abre, se você não usa, muito cuidado. Com certeza você está doente. Então esse tipo de leitor, né? Esse tipo de leitora, que nem leitor é, na verdade. Eu quero bem distante porque eu procuro trazer um conteúdo que seja legal. Então eu acho que eu mereço, no mínimo, ter pessoas que gostem do meu trabalho. Não que estejam atreladas a mim por conta de sorteio. Não tenho mais vontade. Várias pessoas, quando vêm fazer pesquisas em blogs ou em sites na internet, elas vêm atrás de informações para adquirir ou não um determinado produto. Eu mesma já fiz assim diversas vezes. O que uma pessoa escreveu em algum local, já me fez comprar ou não um produto. Então eu acho que é super válido quando você recebe um produto, você utiliza esse produto e você emite a sua opinião sincera. Só que, infelizmente, no meio de blogs, quando a gente ouve dizer que o produto é bom, a gente não pode acreditar. Porque elas mentem descaradamente, sabe? Para vender produtos ruins, para conseguir parcerias com empresas que estão, de repente, dando um din-din. Às vezes, nem dá o dinheiro. Às vezes, elas se vendem até por muito pouco, até por nada. Elas começam a falar bem, a fazer resenhas positivas de produtos que não valem nada. Então, o que acontece? A gente se sente chocada porque, poxa, está sendo enganada. Sabe? A pessoa se dá o trabalho de fazer uma postagem para vir com mentira. Grava um vídeo falando bem de um produto, que é uma porcaria. E respeito esse que você tem com os seus leitores e com as pessoas que estão te assistindo. Nenhum! Então, eu comecei até a postar umas coisas assim de lojas internacionais. E vou voltar a postar, porque eu vou mostrar para vocês onde é que se compram determinados produtos que elas estão dando sites de links de lojas, dando links de lojas que cobram os olhos da cara. Então, eu vou começar a botar os sites internacionais, mesmo que eu não esteja ganhando nada deles. Tá? Vou começar a colocar para mostrar para vocês que dá para comprar as coisas mais baratas. Agora, eu acho sacanagem você ter um blog só para você ferrar o seu leitor. Eu acho sacanagem você fazer esse tipo de coisa, sabe? Você simplesmente enganar as pessoas. O produto não presta, como eu já falei. Não faz resenha nenhuma. Se você não quer se comprometer, se você tem medo de, de repente, a empresa colocar um departamento jurídico contra você, você não faz resenha nenhuma. Agora, você dizer que é bom quando o troço é uma porcaria, aí eu acho sacanagem mesmo, tá? Então, eu vou começar a observar isso, a postar algumas dicas para vocês, para vocês darem uma olhada como vocês estão sendo enganadas. E quando eu realmente estiver indicando um produto, é porque ele é bom. Porque, sinceramente, a essa altura do campeonato, eu não quero ter rabo preso com ninguém. Nem com a empresa aqui do Brasil, e muito menos com a empresa lá de fora. Uma coisa que a gente percebe, né, dentro desse universo de blogs, é que a coisa da ostentação e do consumo cresceu de uma forma que todo mundo vive uma vida feliz, perfeita, maravilhosa, cheia de regalias, de luxo, poder e riqueza. Quando, na verdade, será que você precisa disso tudo para ser feliz? Se você precisa disso tudo para ser feliz, eu tenho uma má notícia para você. Você não deve estar bem. Porque, de verdade, a gente não precisa ter as coisas mais caras. A gente não precisa estar imersa em um monte de coisas. Até porque, vamos ser sinceras, de tudo que a gente tem, o que de verdade a gente usa? Quando eu recebi a minha penteadeira e comecei a transferir as coisas que estavam em outros lugares para ela, eu comecei a achar um monte de maquiagens, um monte de coisas que estavam guardadas, utensílios para cabelo. Então, eu descobri que eu tenho cinco pranchas, né, dessas pranchas para alisar o cabelo. Eu tenho três babyliss, eu tenho um monte daquele antigo brow que usava. Então, assim, eu tinha coisas, tenho coisas que há muito tempo eu não usava. E olha que eu sou uma pessoa que eu estou sempre fazendo doação. Eu estou sempre remexendo nas minhas caixas e nos meus guardados. Estou sempre me desfazendo de um monte de coisas. Mas, ainda assim, tinha um monte de maquiagem. Eu até já mencionei para vocês no outro vídeo. Depois vocês procurem o que tem no guarda-roupa da sua alma. É esse tipo de coisa que acontece com a gente. Porque, às vezes, a gente quer tanto uma coisa que a gente até já tem. A gente acaba acumulando uma série de coisas e depois percebe que nem precisa dessas coisas para viver, porque não usa. Então, são montes e montes de paletas com cores maravilhosas, com cores bonitas. Você usa elas todas? Quantos batons você realmente usa no seu dia a dia? E aquela quantidade imensa de blush, de base, de corretivo? Você usa aquela quantidade toda de maquiagem que você tem? Com certeza não. Então, essa coisa da ostentação é um sinal de que a pessoa realmente não está muito bem. Porque eu vejo blogueiras falando que gastaram milhões comprando isso, aquilo, aquilo outro. Quando, na verdade, eu acho que o papel da blogueira deveria ser muito mais social do que simplesmente voltado para essa coisa de ostentação. Hoje, eu posso dizer para vocês que eu prefiro mil vezes correr atrás das coisas que sejam mais em conta para poder investir o meu dinheiro em outras coisas do que simplesmente gastar tudo num lugar só, só para dizer que eu posso. Vou contar uma experiência pessoal. Eu gostava muito de comprar bolsas na Carmen Steffens. Aliás, eu não tenho nada contra a loja. As bolsas são perfeitas, o material é bom, a ferragem não enferruja, sabe? A manutenção é eterna. Enfim, eu nunca tive problema com nada que eu tenha comprado lá. Mas as bolsas não acabam. O material é bom. A gente paga muito caro nelas, né? Mil e poucos reais, dois mil e poucos reais. E você acaba tendo uma bolsa que não acaba e que daqui a pouco você está enjoando dela. Aí você enjoa, você encosta lá no guarda-roupa. E está ali dois mil reais encostado num cantinho. Que você comprou com dificuldade, que você, né? Pode ter até comprado à vista, mas de repente não foi tão fácil. Ou então parcelou. Você comprou um produto que você encostou. Depois que eu comecei a ver a quantidade de bolsas que eu tinha de lá encostadas, começou a cair a minha ficha que eu deveria ter investido esse dinheiro em algo muito melhor. E o que é algo muito melhor? Simplesmente guardar o dinheiro. Ou fazer uma boa viagem, fazer um curso, fazer outra pós-graduação, comprar um carro, né? Ou pelo menos ter o dinheiro para você dar uma boa entrada. Tudo isso se torna um bom investimento. Você pode comprar um móvel. Um móvel demora para acabar. Quando você é uma pessoa cuidadosa como eu sou, o móvel dura anos. Você pode fazer uma reforma na sua casa. Você pode fazer uma infinidade de coisas que serão muito melhores do que simplesmente comprar uma bolsa para ficar esquecida no fundo do seu guarda-roupa. Então o que é que eu fiz? Felizmente consegui vender todas as minhas bolsas. Todas as que eu quis vender, né? Fiquei com algumas. Mas vendi a maioria das bolsas no mercado livre. Não me envergonho disso. Porque uma coisa que estava parada se transformou em dinheiro. Consegui recuperar parte do que eu investi. Uma boa parte. E digo para vocês hoje, esse tipo de coisa não faz mais a minha cabeça. Sabe? Porque como eu estou falando, é muito mais interessante que você faça coisas que tenham futuro. Agora você tem que ter uma bolsa de tal marca. Tem. Tem que ter. Será que você realmente tem? Vai usar todas? Ou aquilo vai ficar lá esquecido? Então assim como a experiência dessa bolsa, tem tantas outras coisas. Tem gente que fala que precisa desesperadamente daquele par de sapatos daquela loja cara. E nem usa. Tem sapato que é bom, que é lindo e maravilhoso, mas que acaba com o pé da gente. Tem sapato que é só para você sair daqui na esquina. Quando você volta, você já volta aleijada com ele na mão. Porque machuca. Preço não é. Nem sempre é. Questão de qualidade e de conforto. Então você tem que encontrar alguma coisa que te faça bem. Alguma coisa da qual você goste. Que tenha um preço acessível sim. A gente está vivendo um período complicado na nossa economia. E eu acho que é muita infantilidade você enfatizar que você tem que comprar tudo do mais caro. Quando na verdade você poderia investir esse dinheiro em alguma coisa muito melhor. E fiquem ligados porque tem muito mais coisa vindo nos próximos episódios por aí. Então antes de você ficar se questionando porque fulana tem aquele sucesso que você não tem. Você deve investir no que você faz. O tempo que a gente gasta pensando no outro, a gente deveria estar investindo em si mesmo. Então deixa a outra lá. Se é famosa, se enricou, se viajou. Sabe? Se está na televisão, se está ganhando muito dinheiro. Deixa ela lá. Corre atrás do seu. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto